Alô meus amores, um grande abraço mais uma vez, estamos de volta e é uma vergonha, isso é Brasil. Deputados recebem 6,6 milhões de reais em auxílio moradia em um ano de trabalho remoto. Ué, trabalho remoto, não é para estar em casa? 6,6 milhões? É lamentável. Apesar de ter passado parte desse ano de 2020 trabalhando em regime de trabalho remoto, dados da Câmara revelam, os dados da Câmara Federal revelam que a casa desembolsou 6,6 milhões de reais com auxílio moradia dos deputados federais. Trabalho remoto, lá em casa, como assim? Auxílio moradia? Não, deve ter alguma explicação, né? Deve ter explicação. Bem, as informações são da coluna radar da revista Veja, nesse último sábado, dia 26 de dezembro. O benefício pode chegar até 4.253 reais por mês. Segundo a publicação dos 513 parlamentares, apenas 34 não recebem esse auxílio moradia. São 513 deputados federais, apenas 34 não recebem esse auxílio moradia. É um ano difícil para todos, para muitos. Aí chega uma notícia dessa. É notícia. Pelo menos 64 deputados recebem dinheiro e 104 usam o sistema de reembolso de despesas. Além dos parlamentares, a Câmara mantém uma estrutura de 432 apartamentos funcionais. Alguns desses edifícios estão interditados para a reforma. Do total de imóveis disponíveis, 90% das unidades estão ocupadas. O que você acha disso, hein? Em ano de trabalho remoto. Trabalho remoto, deixar bem claro, é para você fazer o trabalho sem precisar sair da sua casa. Na sua casa você faz o trabalho, faz lá, declara o seu voto, dá a sua opinião, enfim, participa, tudo de forma remota. Mas mesmo assim, vem essa notícia agora. Segundo a revista Veja, de sábado, dia 26 de dezembro, deputados receberam aí 6,6 milhões de reais em auxílio moradia em um ano de trabalho remoto. Isso dá a média de benefício por deputado, pode chegar a mais, pode chegar a 4.253 reais. Esse benefício, que é o auxílio moradia, pode chegar a 4.253 reais por mês. É um valor mensal. É. E a população aguardando que seja liberado, de repente, uma forma de aprovar o auxílio emergencial. Já que não querem auxílio emergencial, vai ter Bolsa Família. A aposta vai ser no Bolsa Família para 2021, mas nada foi definido. E aí chega essa notícia. Como diria o saudoso, não. Como diria o nosso querido apresentador Boris Casoy, sempre ele falava isso. Isso é uma vergonha. Eu não vou falar mais nada, vou deixar com você agora opinar. Dá a tua opinião a respeito disso. Muita gente passando fome, muita gente tensa, aguardando a decisão final sobre como vai ser 2021, sem auxílio emergencial, nada definido do Bolsa Família. Aí vem com uma dessa. Trabalho remoto era para, pelo menos, ter aí uma liberação. Bem, como quem está em casa, como está fazendo trabalho remoto, então nesse período a gente não vai liberar esse valor. Tá ok? Chegaria a um consenso. Mas onde é que está o consenso? Dá a tua opinião a respeito disso, tá? É notícia e a gente traz as informações para você. Trabalho remoto, aí eu digo, isso é Brasil. São 6,6 milhões de reais. E dos 513 deputados, apenas 34 não recebem o auxílio, ou seja, mais de 480, né? Na verdade, são 479 que recebem, né? Enfim, desse total de 513, apenas 34 não recebem. É um caso, né? É um caso. Dá a tua opinião, compartilhe esse vídeo no seu grupo do WhatsApp, Facebook, é importante. Que mais pessoas entendam o que está acontecendo, por que esse Brasil está assim. Eu estou lá no Instagram, pessoal, lá no blog, blog Alex Silva. Se você quiser estar na minha lista de amigos, terei o maior prazer, tá bom? Se você é a favor, também comenta. Olha, vocês estão trabalhando, estão mostrando lá o seu trabalho e precisam dessa ajuda, porque também precisam honrar seus compromissos. Se você for a favor, comenta aqui também, com todo respeito, tá? A coisa aqui é bem democrata. É bem democrática, tá certo. É, isso. Muito bem. Estou ouvindo o comentário aqui, eu não posso falar, o comentário em off, mas está aí. Dá a tua opinião. É importante saber o que é que você acha, tá? Estou no Instagram. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri